Mais de 130 pessoas transexuais foram assassinadas no ano passado. O dado está no relatório com informações sobre violência e assassinatos de pessoas trans e travestis no Brasil, entregue ao governo nesta quinta-feira. Os números vão ajudar na elaboração de políticas públicas. O documento, com todos os dados, foi entregue ao ministro dos Direitos Humanos e à ministra da Igualdade Racial nesta quinta-feira. Segundo a pesquisa anual realizada pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, em 2022 foram registrados 131 assassinatos de pessoas trans no país, número que mantém o Brasil no topo do ranking de países que mais matam essa parcela da população. No total, foram 151 mortes, incluindo 20 casos de suicídio. Das vítimas identificadas, cerca de 80% são pretas e pardas e a maioria, 95%, é de mulheres transexuais. Além disso, 65% dos assassinatos apresentaram requintes de crueldade. Durante o evento, Silvio de Almeida disse que o dossiê vai servir para a elaboração de políticas públicas e reafirmou o compromisso do governo de mudar essa realidade. Se nós não formos capazes e não tivermos a decência de mudar essa situação, nós nunca seremos um país e nós não mereceremos ser um país. Então é um compromisso deste governo, que é um governo decente, e de todo e qualquer governo decente, mudar a realidade estampada nesse relatório. O dossiê denuncia ainda que muitos assassinatos e casos de violência contra pessoas trans se perdem nos registros de ocorrência. Não há hoje no Brasil um recorte de dados que contemple as pessoas trans nas estatísticas de secretarias de segurança e de instituições de direitos humanos que recebem denúncias de violações. Isso perpassa por um desafio principal, que é ajudar a essa elaboração na produção de dados que também são oficiais, mas são do governo, porque esses dados aqui nós encaramos com dados oficiais que devem reger todo o nosso fazer de política pública. Obrigado.